Chuva que chove para molhar a terra As árvores não saem do lugar Quando estão com sede Pode chover à vontade Elas querem beber água As árvores não saem do lugar Quando estão com sede Pode chover à vontade Porque elas sentem sede E não saem do lugar Os bichos precisam de água A floresta se torna encantada Quando troveja E o perampago clareia A montanha O mundo precisa de água Água em abundância O sertão precisa de água As árvores não saem do lugar Quando estão com sede Pode chover à vontade Para enfelezar a montanha na presa Ou seja, a montanha na presa Ou seja, a montanha na presa